Pois muito bem, seja muito bem-vindo meu pequeno gafanhoto do universo de concursos Meu nome é Marlon Ribeiro, Mr. M News Concursos Eu trago aqui esse corte para você Ou talvez você esteja assistindo as notícias do Mr. M News em 20 minutos A gente passa as principais notícias Ou talvez você esteja assistindo esse corte Porque eu estou falando de um concurso Falando uma notícia muito importante para você que estuda para tribunal Para você que tem o superior completo Eu falei hoje inclusive aqui no canal Sobre o concurso para nível médio TJ Paraná Que deve sair esse ano Então o TJ Paraná promete a prova esse ano Que já tem a banca formada, IBFC E agora eu quero falar com você do Ministério Público da União Parece que o concurso agora ganha força e começa a acontecer Então concurso do Ministério Público edital previsto para outubro Com provas em dezembro Presta atenção, anota aí gente Estava se falando até desse concurso não acontecer mais em 2024 E agora nós temos então Edital previsto para outubro com prova em dezembro Nós temos prova em dezembro de qual concurso eleitoral A prova vai ser em dezembro Temos alguns outros concursos também que tem prova em dezembro Então está se fechando esse mês de dezembro Então com o mês de alguns concursos importantes Então esse Ministério Público da União É bom sair agora porque não te joga concorrência De quem está estudando para eleitoral Talvez até você não queira fazer porque está estudando para eleitoral E para quem não estuda para eleitoral É uma boa chance Então olha só O Direção Concurso obteve acesso exclusivo ao documento Que informa os possíveis prazos de publicação digital E a realização das provas do concurso do Ministério Público da União De acordo com a Subprocuradora-Geral Eliana Torelli Ao Procurador-Geral da República Paulo Gonê A previsão da comissão é de que apesar de não ter sido definido As etapas do certame Sejam realizadas os seguintes períodos Agora vamos falar aqui do cronograma Edital outubro Realização das provas dezembro TAF para técnico do MPU Segurança Institucional Já tem até a data do TAF Março de 2025 Homologação dos certames para todos Exceto Segurança Institucional Abril Prova dezembro Homologação abril Curso de formação para técnico do MPU Segurança Institucional Maio Olha só que interessante né Homologação do curso para o cargo de técnico do MPU Segurança Institucional Institucional em julho Então nós temos aqui Olha só todos os passos O técnico de segurança Homologação em julho Mas então homologação do certame para os outros em abril Então nossa Olha só a previsão Em abril vai estar homologado E já começam as chamadas para o Ministério Público da União Em relação aos cargos ofertados do MPU Sabe-se que serão ofertadas vagas para todos os cargos do órgão Mas que ainda não há informação sobre o quantitativo de oportunidades No entanto Há no Ministério Público da União né 404 cargos vagos de técnico do MPU E 132 cargos vagos de segurança Gente Então olha só que oportunidade para você que quer ser policial Ou quer fazer Policial do tribunal Para mim é o perfeito cara Eu prefiro ser policial do tribunal do que policial da civil É a minha opinião Do que eu me conheço como Características de trabalho Então olha só Técnico do MPU Segurança Institucional 132 cargos vagos hoje Então importante lembrar que a assessoria do MPF informou a direção Que ainda não era possível confirmar que o edital seria publicado em 2024 Além disso o órgão abriu no mês de julho Concurso interno para remoção Então tem muita coisa acontecendo né Tem previsão de ser agora Tem o cronograma todo para a prova em dezembro Mas não se garantiu isso Mas ao mesmo tempo se teve as remoções internas O que mostra que o concurso deve sair sim Então novamente Salário aí na faixa de 9 mil para técnico né Judicial acho que chega a 10, 10 mil e pouco E analista 14 mil né 14.800 a partir de 2025 Então é um dos melhores concursos que nós temos Sabendo que a concorrência é menor por ser cargo superior Então ah Me serei meu que o nível médio posso fazer? Não pode pequeno gafanhoto Então muita gente às vezes coloca Não tem ideia se pode ou não MPU, TRF Mudou Mudou A lei para a maioria desses cargos E hoje não existe possibilidade de você fazer cargos para tribunal De nível médio federal Então só os tribunais estaduais Como TJ Paraná TJ Rio Grande do Sul E outros tribunais você pode fazer com o segundo grau Com nível médio Mas MPU só formado superior Tá certo? Se inscreve no canal para não perder nem uma notícia Aqui no nosso jornal Nosso canal Me seremos concursos falando sempre notícias importantes para concurso Para você Um grande abraço E Deus no controle Sempre Vai embora Sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal Deixe aqui nesse botão de inscrito Inscreva-se por favor E também assista mais dois vídeos aqui Que o YouTube indica para você aqui do canal Que pode agradar a vossa pessoa concurseira Tá certo? Um grande abraço E seja parte da família Mestreme dos concursos Tchau